GO FOR GOLD É um jogo que hoje, atualmente, vai ter uma guerra entre tanques e aviões, e até dezembro tem sido prometido que vai ser introduzido os navios também. O jogo conta com 3 modos diferentes de jogo. O modo arcade, realista e simulação. Nesses modos você vai fazer lutas de até 16 contra 16 pessoas, podendo entrar num pelotão, você e mais 3 amigos. A diferença de um modo pro outro basicamente é o quão complexo e realista o jogo é. No arcade as batalhas são mais amigáveis pros novatos, você tem mira assistida, tudo aparece no mapa como vocês estão vendo no vídeo ao fundo. Já no modo realista, existe chance do seu tanque explodir se você atirar com uma arma danificada, você não tem auxílio de mira, o mapa só vai aparecer o inimigo se alguém der um tiro nele ou atingir o alvo, e no modo simulação o nível de realismo é tão grande que você nem consegue ver o seu tanque em terceira pessoa. Você só vai conseguir ver o seu tanque ou avião nas visões de piloto, comandante, artilheiro e etc. No modo simulação é tudo tão real que na parte de aviões até decolar com o avião da pista de pouso é difícil. Se você fizer errado você pode ter um acidente, literalmente se você fizer uma curva muito fechada com o avião ele quebra a asa. No caso do tanque, incêndios são fatais, se você atirar com a culatra danificada é garantido que a bala vai explodir dentro da culatra e matar a sua tripulação. Nessa parte o jogo é com certeza o melhor do mercado. Beleza, aí você vai virar pra mim e falar, pô Vanguard, jogo free to play, aquela mecânicazinha pay to win chato, eu sei como é que funciona isso. Não, não é, tá galera? War Thunder é um jogo free to play legítimo. Aqui tudo que você pode comprar com dinheiro da vida real, ou é um ou outro tanque premium, que geralmente tem uma versão de linha que é exatamente igual ao premium, ele só faz mais créditos e pesquisa as coisas mais rápido. Vocês vão perceber que nesse jogo você ter dinheiro nele literalmente é um acelerador e não uma necessidade. Dá pra você jogar com qualquer tanque, qualquer avião do jogo, em qualquer battle tier sem ter que pagar absolutamente nada no jogo, ele não tem essa restrição. Não existe nenhum tipo de consumível no jogo, seja ele premium ou não, então não adianta, você não vai ter vantagem no jogo em relação a quem não paga, tá certo? Esquece, não é assim que esse jogo aqui funciona. Além disso, galera, toda vez que você loga no jogo diariamente falando, você vai ganhar uma recompensa. E a cada duas semanas, mais ou menos, essa recompensa pode ser a moeda premium do jogo, que é conhecida como Golden Eagles. Além disso, ao contrário de todos os outros jogos, em que mesmo as coisas estéticas você é obrigado a comprar com o dinheiro da vida real, aqui você pode conseguir com o tempo de jogo. A maioria deles é destravada de uma maneira que você tem que fazer algum objetivo, sei lá, matar 200 tanques com o tanque X, coisas desse tipo. Então, de novo, mais um motivo do jogo ser um free to play legítimo, você pagar apenas acelera as coisas. Então, meu guardi, como é que eu faço progressão nesse jogo? Vem tudo destravado? Eu escolho o tanque, o avião que eu quero? Não, galera. O jogo usa um sistema de árvore tecnológica, tá certo? É bem simples, não tem nada de inovador em cima disso. Essa árvore tecnológica conta com mais de 230 tanques, mais de 330 aviões diferentes, espalhados aí em 5 nações pra vocês. O jogo conta com mais de 20 mapas únicos, tá? Fora as variações do tipo batalha de encontro, batalha de assalto e por aí vai. O jogo tem variação pra caramba, tem tanque pra caramba e tem mais avião ainda. Aí você vai virar pra mim e falar, poxa, meu guardi, eu gostei do jogo, o gráfico dele é bonito, parece ser divertido, interessante. O meu PC não é bom, eu não vou conseguir rodar. É, não, galera. Você vai sim, tá? O War Thunder usa uma engine gráfica super moderna, ele é um jogo relativamente leve pro gráfico que tem. Com o gráfico que vocês estão vendo nesse vídeo, o sistema recomendado aí que eu pus na tela pra vocês é mais do que o suficiente pra rodar em 1080p60. O sistema básico vai rodar o jogo em 1080p30 com os gráficos no mínimo sem problema nenhum. Esse jogo é muito leve porque ele é. O único diferencial dele, ele não roda em computadores que tem placas de vídeo da Intel, tá, galera? Você pode ter pouca memória RAM, você pode ter um processador super antigo, mas você precisa ter no mínimo a placa de vídeo que tá recomendada no gráfico abaixo. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de jogo, tá certo? Onde baixar o jogo? Eu vou colocar na anotação do vídeo o link da Steam e do fabricante do jogo pra vocês poderem baixar. E eu vou deixar vocês aí com mais uns minutinhos extras com gameplay dos tanques de tier mais alto. Outra coisa que eu não falei do jogo. Ele vai do comecinho até o final da Segunda Guerra Mundial com um ou outro tanque aí da década de 50, 60, beleza? Muito obrigado aí pela sua audiência. Não esqueça de usar os seus créditos Go4Gold pra comprar os seus Golden Eagles. Vocês vão ter um descontinho aí maroto por fazer isso, tá? O jogo tem parceria aí com Boa Compra. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like também ajuda o tio. Aquele abraço, galera. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?